E aí gente, como é que vocês estão? Mano, o negócio é o seguinte, Allstar atualizou faz um tempinho, mas eu acabei de entrar no jogo apenas agora, eu não consegui pegar a atualização, mas estou aqui correndo atrás do prejuízo, já peguei esse Head Servant, que eu acho que é o Emya, Emya, Mano, eu não vou saber falar o nome dele, me desculpe, então já vem deixando aquele like se você gosta de Allstar, Mano, Allstar tá estouradasso com a nova atualização, vamos terminar de pegar ele aqui. Cara, eu quero testar ele, tem muita coisa nova aí, olha, tem um Gohan, mano, ali de boa, tranquilão, bonitão, e mano, o negócio é o seguinte, tá rapaziada, tem essas Orbs aqui agora que eu não sei pra que elas servem, mas muita coisa aí acontecendo, deixa eu pegar aqui meu mirinão bonitão, grandioso, depois eu vou ver se mudou alguma coisa e tal. Deixa eu só vir aqui fazer uma coisa, é, vou vir aqui no modo história, e vamos dar aquela testada, né, opa, não, eu preciso equipar primeiro, né, véi? Tá, deixa eu ver aqui, cadê você, cadê você? Cadê você? Sei que ele tem o cabelão branco, cabelão branco, aqui ó, vral? Vamos, vamos dar ali, eu não vou nem ver, eu vou aqui no, no, nesse daqui mesmo, ou não? Vou aqui, vai. Bom, tá aqui, não, não, esse aqui é meio, meio feinho. Pera, vai no reino da formiga, vai. Que decisão, cara. É, eu tô louco pra poder testar, eu vi que entrou dois personagens seis estrelas, teve o Rengoku e também teve o Luffy, né, que ele no modo Snakeman não sei muito bem, até porque, mano, eu tenho que assistir One Piece, eu tô em dívida com vocês aí. Eu tô terminando de assistir Black Clover e, mano, agora faz muito sentido, alguns personagens, tem o Yuno que, mano, agora eu quero ainda mais ele, tem o Asta, que não é tão forte, mas é o Asta. E, cara, tem essas Orbs aqui que eu depois quero entender como é que funciona. Bom, nossa, ele é aéreo. Hum, aéreo. Nossa, ele tem um alcance, nossa, ele tem um alcance muito esquisito. Ah, não, uai, eu coloquei... O que eu tinha clicado? Eu tinha clicado no Mustang? Oxe, tava brisadão, mano. Deixa eu colocar ele aqui, ó, ele dá 90 de dano, 4.5, 22 de range, é. Devia ter colocado a Bulma, devia, mas eu quis colocar ele. Ah, eu quero ver o que que ele vai fazer, como ele vai agir, como ele vai pensar. Ah, o próximo upgrade dele custa 450, ele vai dar 110 de dano e ele já vai ganhar uma habilidade chamada Lightning Summon. Deixa eu já ativar aqui, né? E, cara, faz um tempasso que eu não jogo All Star. Cara, porque eu já tinha dado aquele tchá do jogo, já tava daquele jeito. E, mano, eu vi que muita gente voltou a jogar nessa atualização. Então, mano, quando der na telha aí vai ter vídeo de All Star. Não quer dizer que a gente parou de postar que nunca mais vai ter, tá? É, eu decidi dar uma pausa porque eu tava jogando muito All Star, eu tô viciadão no Blocks Fruit. Mano, mas o negócio é louco. Ó, vamos lá. Vamos, dale, 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 vamos ver como é que é a animação dele. Diferenciado. Diferente, diferente. Vou colocar uma Bulma aqui. Só pra ver no que vai dar. Por enquanto ele segura, então vou... Vou aproveitar a Bulmazinha. Roupei a Bulminha pra ela dar um pouquinho mais de Mone. É, ele tá level 1, vai dar tanto dano, eu quero ver mais pra frente. Animação diferenciada, ele sai correndo com uma espécie de uma Kunai na mão. Tá, 450. Ele agora ganhou o Lightning, ele tá dando 200 de dano, caramba. Já 200. É bastante coisa, mano. Bastante coisa. É bastantinho. Bastante. Bastantinho. Bastantinho. Um, 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 um. Bom, eu estou só na análise. O próximo ele já ganhou um intervalo de 34. Nossa, vai aumentar bastante. Pera aí, é tipo um tiro de gelo? É tipo um tiro de gelo. Opa, deixa eu aumentar a Bulma aqui. Ela vai me dar uma grana legal. Aí, ó. Dá pra gente... Nossa. Cara... O range dele é grande, velho. Nossa. Diferente, mano. Impressionado estou. Vamos esperar a Bulma. Pronto. Pay. Nossa, já começa a ficar caro, mas ele tem um alcance muito legal, velho. Nossa, mano. Muito show isso, rapaziada. Ok, ok. Mano. Gostei dele, hein, rapaziada. Gostei do bicho. Ah, não sei se eu upo, se eu esperar a Bulma. Eu vou esperar a Bulma. Eu vou esperar a Bulma, vai. Vai, vai, vai. Nossa, mano. O ataque dele é muito, sei lá, satisfatório. Vamos, dá-lhe. Vamos, dá-lhe. Vamos, dá-lhe. Vamos, dá-lhe dele, dó-lhe. Nossa, mano. O pior é que hoje eu estou num dia quebrado, hein, rapaziada. Tá, deixa eu aumentar aqui. 1.300. Nossa, o próximo é 2.000. Tá, nossa, o range dele diminuiu. Putz, mas, mano, ele está dando 2.900 de dano. Agora ele vai ganhar mais... Não sei, ele vai dar 4.000 de dano a cada 4.5 segundos. Tá, eu preciso colocar aqui um Mustang que ele já vai... Que já está vindo aéreo. Deixa eu ir para a Bulma. Eu acho que esse é o último upgrade dele, mano. Nossa, achei que ele ia ficar com aquele ataquezão ao pesão por um bom tempo. Tá, agora ele dá 4.000 de dano ele dá no level 1. Eu vou usar a habilidade dele, mano. Usei Lightning Storm. Cara, é tipo um Kira, mano. O negócio é tipo um Kira, mano. Uai. Eu estou impressionado, velho. Caramba, mano. 4.000 de dano, mano. Meu Deus. Tá, a última habilidade dele, ele pula e dá a espadada, pelo que eu vi. Vou colocar mais um Kira, vou colocar mais um Kira, vou colocar mais dele, Fim. Quero testar eles. Tá, falta só mais um. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, tomar um wave. É 12 de 15. Já voltou? Mano, limpa tudo, velho. Meu Deus do céu, mano. Que absurdo. Que absurdo, mano. Tá, deixa eu ver. Os dois estão com o máximo de vida. Xinzou. 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 12.000 de dano. 12.000. Tá bom, né? Tá bom. Nossa, continua caindo relâmpago, mano. Não sei, mano, eu já tô quase conseguindo terminar ali, velho. Nossa, nossa senhora. Ah, sim, você me mata. Tá, eu vou colocar mais. Aumentar o... Vamos lá. Aí, ó. Ok. Nossa. Tá tacando fogo em tudo, bicho. Vamos, Daly. Terminar de upar aqui. Mano, eu vou colocar mais aí. Pronto. Nossa, os bichos não estão nem passando, velho. É muito dano envolvido. É muito dano envolvido, rapaz. Vamos lá. Chefão já tá quase vindo. Pra vala. Tá, deixa eu vender isso aqui, que eu não vou mais utilizar. Eu quero ver a velocidade de ver a velocidade de ver a derrotar o boss. Vamos. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Pronto, no máximo. Cara, ainda nem chegou nos brabo aqui, ó. Mano, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Xinzou, xinzou. Meu Deus do céu, mano. Eu só usei o Light Store. O negócio arrebentou com tudo ali, mano. Carambola, velho. Mano, eu gostei, velho. Eu gostei muito desse novo personagem. Ainda tem mais personagens que eu tenho que derrotar. Mas esse foi eu. E, mano, esse foi mais um vídeozera. Espero que tenham gostado ainda. Vão sair mais alguns. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí. E, rapaz, é isso. Espero que tenham gostado de coração. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele likezão. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.